Sejam bem-vindos, obrigado pela atenção. Vamos falar neste vídeo sobre o processo de trefilação. Nesta foto, vemos uma das aplicações nobres dos arames de aço trefilado. As cordas de piano, com rigorosa precisão dimensional e superior acabamento, para atender propriedades acústicas especiais e alta resistência à tração, que podem superar 2.940 MPa. São produzidas geralmente com aço de alto teor de carbono entre 0,80% e 0,95%. A trefilação de metais é um processo de transformação que consiste na passagem de um arame, barra ou tubo, por uma matriz cônica chamada de fieira. As fieiras podem ter diversas geometrias, mas sempre com bitola final menor que o fio, barra ou tubo introduzido nessa matriz, sendo esses puxados por tração mecânica ou hidráulica, promovendo o estiramento e redução de área dimensional do material. Na figura 1, vemos o esquema de trefila barra para barra, chamado de banco de trefila. Na figura 2, o esquema de fio máquina para barra, chamada de trefila combinada. E nos casos de trefilação de arames, figura 3, trefilação com deslizamento do arame pelo tambor ou anel. E na figura 4, trefilação sem deslizamento, onde o arame sai direto do anel, passa por uma roldana e vai para a fieira. Neste vídeo, um exemplo de trefila de arames finos com deslizamento. Usando um sistema de fieiras rotativas que giram em torno do fio, esse processo evita desgastes numa parte só da fieira e formação do chamado colarinho. O colarinho estrangula a lubrificação do fio de entrada, acarretando a aderência por atrito na parede interna da fieira e risco na superfície do arame. Vejam nas fotos a seguir, uma representação esquemática da fieira e fotos de algumas geometrias possíveis de fieiras. As fieiras são produzidas com núcleo de metal duro, geralmente carboneto de tungstênio, sinterizado em alta temperatura ou diamante policristalino, que são materiais com altíssima dureza e resistência ao desgaste. Estas fieiras são extremamente importantes no processo de trefilação, sendo confeccionadas com especificações geométricas de ângulos de entrada, ângulo de trefilação, comprimento da área na bitola final, chamada de paralelo, e ângulo de saída, de acordo com a bitola de entrada e tipo de material. O processo de trefilação é aplicado, além do aço, à maioria dos metais, tais como o cobre, o alumínio, a prata e o ouro. Vejam no vídeo a seguir, uma trefila de fios de ouro, com seis passos de trefilação. Tchau! 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 Os ourives também utilizam fieiras de diversos diâmetros, agrupadas em placas para fazerem manualmente os fios de ouro, e o mesmo se faz com a prata. Os vídeos a seguir mostram uma máquina de trefilação de cobre, para cabos elétricos e uma máquina de trefilação de alumínio. Tchau! 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 Tchau!